Olá a todos vocês que me assistem, bem-vindos ao meu canal. Hoje, estamos prestes a preparar uma receita especial que vai trazer todo o sabor e alegria do Natal para a sua mesa. Estamos falando do delicioso salpicão de Natal, uma explosão de sabores e texturas que vai encantar todos os seus convidados. Então, não perca tempo, pegue os ingredientes e vamos começar a preparar essa iguaria incrível juntos. Bom, para o preparo deste delicioso prato vamos precisar dos seguintes ingredientes. 3 xícaras de frango cozido e desfiado. 1 xícara de presunto picado. 1 xícara de cenoura ralada. 1 xícara de maçã verde picada. 1 xícara de abacaxi em cubos. 1 xícara de uvas passas. 1 xícara de salsão picado. 1 xícara de nozes picadas. 1 xícara de maionese. 1 xícara de creme de leite. Suco de 1 limão. Sal e pimenta a gosto. E batata palha para decorar. Modo de preparo. Em uma tigela grande, misture o frango desfiado, o presunto, a cenoura ralada, a maçã verde, o abacaxi, as uvas passas, o salsão e as nozes. Em uma tigela separada, faça o molho misturando a maionese, o creme de leite, o suco de limão, o sal e pimenta a gosto. Certifique-se de que o molho esteja bem homogêneo. Despeje o molho sobre a mistura de frango e vegetais. Misture bem para garantir que todos os ingredientes fiquem envolvidos no molho. Prove e ajuste os temperos conforme necessário. Se preferir mais cremoso, adicione mais maionese ou creme de leite. Cubra a tigela com filme plástico e leve à geladeira por pelo menos uma hora para permitir que os sabores se misturem. Antes de servir, decore com batata palha para dar uma textura crocante ao prato. Sirva o salpicão de Natal como acompanhamento ou como prato principal. E aí está o nosso salpicão de Natal. Está pronto para ser apreciado. Espero que tenham gostado de preparar essa receita tanto quanto eu. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma receita deliciosa como essa. Agora vou aproveitar esse momento para desejar a todos vocês um feliz Natal, cheio de amor e alegria, e claro, com muita comida boa à mesa. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.